Eu tinha 22 anos, quando ele me bateu, pela primeira vez. Hoje tenho 28 anos. Suspeto, mágoas do amor, mágoas do amor, mágoas do amor. Mágoas do amor, mágoas do amor. Mix tape love, eram grandes amigos antes de se namorarem. Respeitavam-se mutamente como mulher e homem. Diálogo não faltava, tudo aparentava ser uma relação bem abençoada. Não havia segredo, era quase prefeito. Decidiram os dois marcar a data do casamento. Casaram óbvio como estava, tudo previsto em que um milhão de bens compraram. Um apartamento, ela estava contente e ele muito feliz. E com tudo isso, o pior estava pra vir. Amorindo transformou-se em obsessão. Controlo mútuo foi, sufocando a relação. Deixou de ser como era. No princípio, tudo estava à beira. Duplo precipícios, excursões, acusações. Faz-lhe levantar a mão. Naquela violência, entra em ação. Eu lembro-me do início, quando tudo era mais lindo. Sentia-me segura e protegida pelo meu marido. Hoje sou humilhada e sofro calada. Tudo faço para agradar e por ti sou violentada. Eu lembro-me do início, quando tudo era mais lindo. Sentia-me segura e protegida pelo meu marido. Hoje sou humilhada e sofro calada. Tudo faço para agradar e por ti sou violentada. Ela foi mudando o seu comportamento, com o tempo foi tornando um homem violento Ela chora mágoa do casamento, com o tempo foi sentindo a dor de isolamento No lar o crime é um grande pesadelo, peros e gritos que até metem medo Já não havia união nesta relação, era guerra entre hiena e leão O ódio foi crescendo, piorando a situação, arrependimento surge e querem separação Quer dizer, ela quer, ele não, busca a razão para a briga entrar em ação Quando ele fala, ela se cala, se a respondesse levava a apurada Chorava o pesadelo, que lhe atordoava seu marido, que já não a respeitava Eu lembro-me do início, quando tudo era mais lindo Sentia-me segura e protegida pelo meu marido Hoje eu sou humilhada e sofro calada Tudo faço para agradar e por ti sou violentada Eu lembro-me do início, quando tudo era mais lindo Sentia-me segura e protegida pelo meu marido E hoje sou humilhada e sofro calada Tudo faço para agradar e porque sou fiel de nada Nojo da mulher, ele foi tendo sentimento por erro Foi moreno, tentaram-nos dois um dia conversar Passivamente, sem ser desrespeitado Ele foi desabafando o seu comportamento Ela foi ouvindo o seu descontentamento Conversaram horas e ela foi apercebendo Que o seu marido sofria da depressão, do macio E ela pede para falar e diz-lhe para olhar A marca e a dor que tem estado a implementar O ódio que tem estado a lhe causar É para isso que comigo quiseste casar Eu lembro-me do início, quando tudo era mais lindo Sentia-me segura e protegida pelo meu marido E hoje sou humilhada e sofro calada Tudo faço para agradar e porque sou violentada Eu lembro-me do início, quando tudo era mais lindo Sentia-me segura e protegida pelo meu marido E hoje sou humilhada e sofro calada Tudo faço para agradar e porque sou violentada Eu lembro-me do início, quando tudo era mais lindo Sentia-me segura e protegida pelo meu marido E hoje sou humilhada e sofro calada Tudo faço para agradar e porque sou violentada Mas eu acabei de chegar agora Pá, olha, eu vou dar uma chapada Tu também tens tempo, mano da vida Eu não viajando, eu ia fazer jantar Cheguei, por que não fizeste o teu? É para que eu faço tudo Porque se você me pega as minhas coisas me põe na minha mãe Vai, vai da tua mãe, vai da tua mãe Vai, sai, sai, sai daqui, pô, foi da minha frente Eu tenho 28 anos Já sofri de violência doméstica Mas hoje tem uma nova vida Eu tenho 29 anos Obrigado.